Muito bem, Elivaldo, vamos falar agora da Câmara de Vereadores. Hoje você esteve na Câmara, lá houve discussão em torno da Covid-19, como os vereadores estão preocupados com o avanço da doença e o cada vez maior número de ocupações de leitos, mas também você falou a respeito do rescaldo de ontem, né, Elivaldo? Correto, Joel, ontem teve aquele mal-estar na Câmara, na sabatina do diretor da Arsete, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Teresina, Márcio Alain, e acabou a votação não ocorrendo. No dia seguinte, tanto o líder, Renato Berger, da bancada governista, como também o presidente da Casa, Jovalencar, explicaram o que de fato aconteceu. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Estava tudo certo para acabar bem a sabatina do novo presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Teresina, a Arsete, o advogado Márcio Alain Cavalcante. Mas faltou o vereador no plenário, exatamente na hora de votar a indicação do prefeito para o cargo. Sobrou para o líder da situação, Renato Berger, que no dia seguinte contornou o desconforto. Foi mais falta de conhecimento, né, de alguns vereadores. Não sabiam que precisaria votar. Como não havia necessidade deles de estarem aqui no plenário, foram saindo. Alguns tinham ido embora, outros estavam aqui na casa. Nós teríamos coro se os vereadores estavam aqui na casa e tivessem tecido. O presidente justificou o encerramento da sessão sem o voto dos vereadores. Ontem nós tivemos duas sessões, já era tarde, e alguns vereadores já tinham uma agenda pré-agendada, uns compromissos pré-agendados. E, naturalmente, um ou outro saiu e, infelizmente, nós não tivemos como fazer essa batida por falta de coro, mas quarta-feira será feita. Os vereadores tinham compromissos pré-agendados, sabendo da sessão, né? Inadiáveis os compromissos, né? Não deu ali para ficar mais um minutinho ou dois, para, ah, vamos aprovar logo o termo dessa sabatina. O certo é que criou essa situação que tudo indica que quarta-feira que vem será resolvida. Então, ele volta sabatina dar certo na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, sessão híbrida. Parte, quem é o vereador que desejar ficar em casa, acompanhando de casa com a plataforma digital fica, quem for o plenário participa presencialmente da sessão. Muito bem, Elivaldo. É isso, Elivaldo. É isso, Jair Alisson. Por hoje é só? Por hoje é só. Boa tarde. Até amanhã cedinho, no Acorda Piauí, na Rádio Cidade Verde. Tá certo, Elivaldo Barbosa. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Amanhã, seis e meia da manhã, na Rádio Cidade Verde, eu, Elivaldo Barbosa e Glenda Ushua. Voltamos amanhã. Obrigado.